A palavra otilete remete a desconto, variedade, aquela queima de estoque mesmo de grandes marcas. E aqui na DBK não é diferente. Você encontra, por exemplo, Cliente Shop Tour, essas camisetas que são variadas, grandes marcas, com 20% de desconto só nessa arara. Quer novidade? Chegou também. São várias estampas, vários tamanhos, modelos, a partir de R$ 89,90. Para as mulheres, tem as regatas, essa arara por R$ 29,90. Tem um shortinho também, Fernando? Bem sim, Felipe. Shortinhos a partir de R$ 59,90. Temos calça também com várias lavagens a partir de R$ 64,90. E vários tamanhos, certo? Correto. Facilitam o pagamento, que é importante. Sapatilhas chegaram agora a partir de R$ 89,90. Timóteo Penteado, o número? 2.631, telefone 4969-4331. Qual que é o nome? DBK Outlet. É isso aí, aqui mesmo.